A todos, em nome da comissão organizadora do Pangea, saúdo a todos que estão nos assistindo hoje para a nossa segunda palestra do ciclo de palestras da UFMT, Faculdade de Geosciências, e hoje a gente começa a apresentar uma estrutura um pouquinho mais organizada, que sai desde a introdução à geologia, os fundamentos da geologia, e aí a gente vai evoluir ao longo das próximas semanas, dentro de alguns temas mais específicos, mas sempre trazendo aquela coisa da essência de cada um desses temas, para que as palestras sejam bastante inclusivas, e que todos os alunos, independente do nível dentro do curso, consigam acompanhar. Então, para o evento de hoje, a gente tem a presença do professor Maurício Riboni Baldin, ele é professor da UFMT há alguns anos, e formado na Unicamp, com mestrado e doutorado também na Unicamp, com uma passagem de um doutorado de sanduíche, trabalhando com geologia isotópica, na Universidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. O professor Maurício atua nas áreas de geotectônica, geologia estrutural e geocronologia, e também atua de forma bastante intensa na parte de mapeamento geológico. Ele é professor da graduação e pós-graduação da UFMT, e orienta uma série de estudantes, e bastante ativo dentro dos trabalhos de campo da UFMT. Então, agora eu passo com muito prazer, a gente passa a palavra para o Maurício, para acompanhar essa palestra de introdução à geologia, o planeta Terra como um sistema integrado. Maurício. Obrigado, Lucas. Boa noite a quem está assistindo. Essa palestra vai ser mais um bate-papo, porque é um tema bastante abrangente, né, falar de geologia, geologia introdutória, introdução à geologia, em 50 minutos de palestra, é uma tarefa um tanto quanto difícil, porque a geologia é um tema, são temas muito abrangentes, muito amplos, e essa disciplina é uma disciplina que, na UFMT, ela é intitulada como geologia geral, só para eu ter uma ideia na densidade de matéria, de material, é uma disciplina semestral, com quatro horas de aula por semana, então eu fiz o máximo possível para condensar o que eu julguei ser essencial, para dar uma ideia do planeta como um sistema integrado, e a introdução à geologia, né, e eu vou falar para vocês aqui, vou falar sucintamente, objetivo, e no final a gente vai abrir um, nós vamos abrir um espaço para perguntas, e vocês fiquem à vontade que a gente tiver pergunta para fazer. Tudo bem? Então vamos lá. O que vai ser abordado? Eu vou falar de seis temas principais, né, o primeiro é o nascimento do planeta Terra, a escala do tempo geológico, para a gente, para nós nos situarmos, né, dentro do tempo, a idade do planeta Terra e os processos geológicos, os minerais formadores de rocha e os tipos de rocha, a estrutura interna do planeta Terra, depois iremos para a tectônica de placas e o ciclo das rochas, e vamos fechar aí com o planeta Terra como um sistema integrado, né, após termos passado por toda essa temática, que é bastante complexa, mas eu vou fazer de tudo para que vocês consigam absorver o essencial. Então, começando a falar sobre o nascimento do planeta Terra, né, eu não sei se vocês têm ideia da idade do planeta Terra, como se originou, né, eu vou falar bem sucintamente, bem superficialmente, a respeito do Big Bang, porque o Big Bang é tido como hoje na ciência, aceito como o início de tudo, não cabe a mim entrar em detalhes sobre esse processo de criação do universo, porque eu não sou capacitado para isso, na verdade, essa é a fronteira do conhecimento na ciência, né, de onde viemos, né, o que existia antes do universo, de onde surgiu o universo, mas o que se tem hoje de conhecimento é que, aproximadamente há 13,7 bilhões de anos atrás, toda a energia que existia estava acumulada num único ponto, em elevadíssima temperatura, elevadíssima pressão e densidade, até que momento, em determinado momento, isso entrou em colapso, em uma expansão contínua, desde 13,7 bilhões de anos até a data de hoje, né, para situar a idade do nosso planeta dentro desse panorama de 13,7 bilhões de anos, eu fiz esse polígono em vermelho, separando 4,56 bilhões de anos, que é a idade hoje aceita como a idade de formação do sistema solar, solar, o nosso sistema solar, e do planeta Terra, né. Então, só para título de visualização, essa é a cara do planeta Terra, que é aceita até hoje, né, é aceita pela comunidade científica, geosscientífica, no início era um aglomerado de material rochoso fundido, né, a temperatura extremamente alta, com o passar do tempo, esse material foi se diferenciando, ele foi, de modo que os materiais mais densos e mais pesados foram descendo para o núcleo do planeta, né, e os materiais mais leves e menos densos foram ficando na superfície do planeta, o que causou aí uma diferenciação planetária, né, o que seria essa diferenciação planetária? do planeta Terra, vai ser abordado mais adiante, a estrutura interna do planeta, e nós vamos entender o que isso trouxe como consequência, né, essa diferenciação dos materiais mais densos e pesados descendo em direção ao núcleo do planeta, e os materiais mais leves e menos densos ficando mais na parte superficial, né. Então, só para ilustrar, em 4,56 bilhões de anos é a idade aceita como a idade de formação do sistema solar e do planeta Terra, aqui é só uma ilustração, a título de ilustração mesmo, localizando aqui a nossa casa, né, na terceira órbita aqui em volta do Sol. E eu gosto de colocar essa imagem só para que nós filosofarmos um pouco a respeito de onde nós viemos e a nossa relação com as estrelas e com o cosmos, né, tendo como preceito que todos os elementos químicos têm como sua origem as estrelas, né, a partir de processos de núcleos síntese estelar para os elementos mais pesados, a partir da explosão de supernovas para os elementos mais leves, e a partir de então, né, sendo gerados esses primeiros elementos, reações entre esses elementos já gerados, originando novas moléculas e outros elementos, e decaimento radioativo. Então, é uma imagem, um tanto quanto filosófica, com uma ideia bastante filosófica. Nós somos filhos das estrelas. Todos os elementos que estão aqui foram originados dentro da usina chamada estrela. Como eu disse anteriormente, eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque não é o objetivo da palestra. Então, eu peço que quem tiver mais curiosidade sobre o tema, procure, pode mandar uma mensagem para mim, eu encaminho alguns textos de referência, eu tenho bastante coisa aqui no computador. Então, eu vou dar continuidade aqui nessa palestra, que eu considero como bastante importante esses próximos quatro tópicos sobre o ponto de vista da geologia e da sua visão sobre o planeta Terra, e na sua visão sobre a evolução do planeta Terra. Vamos falar agora sobre a escala do tempo geológico. Como eu disse anteriormente, 4,56 bilhões de anos é a idade aceita como a idade de formação do planeta Terra e do sistema solar. Eu não sei se vocês têm ideia do quanto que isso representa em uma escala palpável. Eu vou tentar representar isso em dois slides adiante, mas, primeiramente, eu quero mostrar só essa carta internacional cronoestratigráfica, que nós chamamos e usamos ela como base para definir os nossos éons, cadê aqui o mouse? Os nossos éons, as nossas eras e os nossos períodos. Então, é muito interessante nós observarmos aqui que aqui, essa tabela está arredondada para 4,6 bilhões de anos. Então, é bastante interessante notarmos que de 4,6 bilhões de anos até 541 milhões de anos, ou seja, quase 90% da história do planeta Terra está abrangida dentro desse éon que é conhecido como pré-cambriano. E esse pré-cambriano, ele é dividido em 3 outros éons, denominados adiano, que vai de 4,6 a 4,0 bilhões de anos, arqueano e proterozoico. E por que é importante nós falarmos sobre esse pré-cambriano? Porque, embora aproximadamente 90% da história do planeta esteja concentrada nesse período de 4,6 bilhões até 540 milhões de anos, as maiores mudanças no planeta Terra com relação principalmente à vida e à complexidade da vida ocorreram a partir de 541 milhões de anos. Então, todo esse fanerozoico, que é esse outro éon que nós chamamos aqui, fanerozoico, o éon da vida, então, todo esse éon aqui, ele é marcado pela explosão de vida complexa no planeta Terra e também esse é um outro tema que merece uma aula especificamente para falar sobre isso, pois existem várias teses no porquê que a partir do Edeacarando houve essa grande explosão de vida complexa no planeta, o que vale lembrar também que não significa que antes de 541 milhões de anos não existia vida no planeta. Sim, existia vida no planeta Terra, só que a vida no planeta Terra nessa altura do campeonato era uma vida primitiva, era uma vida basicamente microbial, bactérias e vida microbial. Então, só para ter uma ideia dessa idade, desse tempo geológico. Eu resolvi colocar nesse slide uma representação mais lúdica para que vocês tenham ideia da dimensão do que significa esse tempo geológico e, principalmente, qual é a nossa representatividade como ser humano dentro desse contexto da idade do planeta. Então, qual é a lógica desse slide aqui? Então, temos um calendário anual, 365 dias do ano, né? Então, vocês imaginem você pegar 4,56 bilhões de anos e dividir em um calendário de 365 dias, que é um ano. Então, eu vou pontuar alguns marcos, só para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Então, estamos aqui, né? A Terra se formou aqui 4,6 bilhões de anos no dia 1º de janeiro, no 1º e 2º do ano, tá? Então, no dia 15 de janeiro, a crosta teria se consolidado, né? Então, a crosta teria se consolidado aqui, porém, né? Os registros mais antigos, de rochas mais antigas, estariam mais ou menos no dia 4 de fevereiro. Por que que não tem... Por que que eles... Por que é aceito que aqui se solidificou a crosta, mas é aqui que nós temos o registro mais antigo. É um outro conceito, que eu não... Deixa eu só dar uma olhada... Eu não falo disso mais para frente, mas eu vou pincelar. Aproximadamente, em 4,5 bilhões de anos, houve um grande choque meteorítico com o planeta Terra, e esse choque era um corpo celeste extremamente grande, fez com que fosse ejetado um material, muito material do planeta, inclusive, o que já existia de rocha consolidada, foi ejetado junto com o material interno do planeta, que ficou em órbita do planeta rodando, até que foi aglutinado mais uma vez e se transformou em, hoje, o que é a Lua. Então, a Lua, ela é, isso por consenso científico, geológico, ela é considerada como parte, um fragmento do planeta Terra. Então, todo esse registro geológico que nós temos aqui para trás, entre 15 de janeiro, vamos dizer assim, até 3 de fevereiro, foi apagado por conta desse impacto meteorítico. Então, esquecendo um pouco essa história, vamos nos marcos da história geológica. Vamos lá, então, temos lá os 4,6 bilhões de anos, dentro dos 365 dias do ano, então, aqui, dia 17 de novembro, no dia 17 de novembro, aparecem os primeiros animais. Então, só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. O ano todo, representando a Idade da Terra, no dia 17 de novembro, foram os primeiros animais que apareceram. Vamos dar um salto aqui, vamos lá para dezembro. Vamos lá no dia, vamos ver aqui, dia 14 de dezembro, 14 de dezembro. Pô, surgimento, desculpem, surgimento dos primeiros dinossauros. Olha só, hein, os dinossauros são seres antigos, né, muitas vezes representados em filmes de ficção científica, então, só para ter uma noção, eles apareceram no planeta só no dia 14 de dezembro. Vamos adiantar um pouquinho mais esse tempo, vamos cair lá onde apareceram os primeiros primatas, os primeiros primatas. Dia 30 de dezembro. Olha aqui, ó. Então, olha toda essa história do planeta. Os primeiros primatas surgiram no planeta no dia 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro, apareceram, às 22 horas, os primeiros primatas hominídeos. Olha só, dia 31 de dezembro. Enquanto que os homens atuais, o Homo sapiens sapiens, surgiu no planeta no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Ou seja, no último minuto desse ano geológico, nós, Homo sapiens sapiens, apareceram no planeta. Então, é só para termos uma ideia da insignificância cronológica que o ser humano é, perto da idade do planeta. Então, esses próximos tópicos, eles são tópicos que eles são um pouco mais conceituais, envolve alguns conceitos mais complexos. e eu vou tentar falar de uma maneira mais vagarosa. E, no final da apresentação, se ficar alguma dúvida, vocês sintam-se à vontade de perguntar. Então, vamos falar agora sobre minerais formadores de rocha e os tipos de rocha. Então, para começo de conversa, vamos perguntar aí, eu pergunto para vocês, o que são minerais? O que vocês acham que são minerais? Vamos lá. Água mineral. Para vocês aí, vai, pensa aí. Água mineral é mineral? Carvão mineral é mineral? Quartzo? Quartzo é mineral? Então, vamos por trás, vamos nos conceitos por trás de um mineral para conseguirmos diferenciar quais desses que eu apresentei são ou não. Então, o que são minerais? Esses são alguns, são os tópicos que nós utilizamos para classificar sim ou não. Então, ocorrência natural, para ser um mineral tem que ter ocorrência natural, tem que ter um arranjo cristalino, eu vou abordar um pouco adiante o que seria um arranjo cristalino. Geralmente é sólido, por que eu falo que geralmente é sólido? Porque existem alguns casos que eles têm um comportamento líquido, mas ele geralmente é sólido. Normalmente, de composição inorgânica e composição química específica. Então, eu vou destacar dois tópicos aqui, que é o arranjo cristalino e a composição química específica, para que nós consigamos diferenciar esses três exemplos que eu coloquei, o que seriam os minerais de fato ou o mineral e o que não seria. Então, o que seria um arranjo cristalino? Eu peguei como exemplo aqui o quartzo, a sílica, o SiO2. Então, temos aqui a sílica cristalina, aqui do lado esquerdo, e a sílica amorfa, do lado direito. Não sei se todos sabem, mas o vidro, ele é feito com sílica, então é uma sílica amorfa, o que significa que, diferentemente do quartzo, uma sílica amorfa não possui uma estrutura cristalina, o que é uma estrutura cristalina tridimensional. Aqui do lado esquerdo, nós temos tetraedros, de sílica com oxigênio, então é um cátion aqui de sílica, com outros ânions aqui de oxigênio, então é um cátion de sílica no meio, para outros quatro ânions de oxigênio ao redor. De modo que se forma uma cadeia organizada, tridimensional, diferentemente da sílica amorfa, que é uma estrutura irregular, não existe um padrão, então isso seria o que diferenciaria um arranjo cristalino de um arranjo não cristalino. Então, levando em consideração o outro ponto, que é esse aqui, composição química específica e esse arranjo cristalino, que foram os dois tópicos que eu ressaltei, batendo o olho aqui, o que seriam minerais e o que não seria mineral? Água mineral, carvão mineral, quartzo? Não. Desses três, apenas o quartzo é considerado um mineral. A água, líquido, não tem uma estrutura 3D, uma estrutura cristalina em tridimensional, o carvão mineral não tem uma fórmula química específica, nós podemos ver aqui que é uma zona, uma bagunça de cadeias, álcoois e tudo mais, enquanto que no quarto nós temos aqui os tetraedros de sílica com oxigênio, organizados aqui em estruturas tridimensionais no retículo cristalino. Então, nesse caso, o quartzo é o único mineral desses três exemplos. Mineral. Então, falando de mineral, inevitavelmente nós temos que questionar como que esses minerais se formam. Então, temos alguns processos de formação de mineral, alguns tópicos que têm que ser abordados, como, por exemplo, que o mineral geralmente ele se forma a partir de um sólido, mas ele também pode se formar a partir de um gás e de um líquido. Essa é uma frase muito geológica. Na verdade, tem um termo que é muito geológico que nós usamos que é o depende. O depende é a máxima do geólogo e nós usamos isso aí com frequência porque dentro do sistema terra o depende ele realmente é muito usado pois os processos às vezes nós temos diferentes processos que levam ao mesmo produto. Então, é uma lógica não linear se é assim que nós podemos falar. Então, os minerais é um crescimento de um sólido a partir de um gás ou líquido, são átomos agrupados em proporções químicas como eu disse anteriormente formam um arranjo cristalino tridimensional. coloquei aqui dois exemplos de grupos minerais distintos aqui embaixo nós temos um filossilicato que é uma biotita classificada como uma mica que contém sua composição potássio, magnésio, ferro, alumínio, sílica, oxigênio, hidrogênio, flúor. Pode ter também pode não ter algum elemento ou ter acréscimo de algum outro. Mas o que nós percebemos aqui esse filossilicato porque ele é filossilicato? Ele é chamado assim pois ele se forma de uma maneira bem peculiar ele se forma em lâminas são lâminas de cristal se nós olharmos aqui a estrutura cristalina dele nós podemos observar que são lâminas são estruturas planares separadas aqui por ligações muito fracas que de modo que é muito fácil você separar uma camada da outra não é? Então aqui esse é um filossilicato ou biotito temos outro exemplo aqui que é um inossilicato que é um anfibólio de cadeia dupla que tem também sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, ferro 2, ferro 3, alumínio, titânio então tem o titânio tem o ferro tem o magnésio que são elementos que geralmente são associados a rochas de composição mais primitiva que eu vou dizer nos slides seguintes o que seria uma rocha mais primitiva o que seria uma rocha mais evoluída e eu vou passar bem assim por cima pois o professor Lucas vai abordar o tema de petrologia ígnea em uma palestra que vai ser proferida por ele nas próximas semanas e depois a gente disponibiliza a data certinho então só continuando a ideia o crescimento de um sólido átomos agrupados em proporções químicas a anjo cristalina tridimensional e esse é o principal processo que nós vamos falar no porquê que nós vamos falar sobre o processo de cristalização porque nós vamos falar aonde tudo começou como começou lembra aquela imagem no começo que eu coloquei no início de tudo o planeta como uma bola incandescente com um pouco de rocha cristalizada então aquele magma o magma é aquele material fundido então o processo de cristalização ele vem a partir do resfriamento parcial de um magma a partir das mudanças das condições de temperatura e pressão então ocorre uma nucleação são núcleos de cristalização que a partir desses núcleos de cristalização os cristais vão se desenvolvendo ao redor desse núcleo de cristalização mas também podemos criar minerais a partir da evaporação de uma solução de minerais isso daí é um caso muito específico podemos falar de evaporitos o que são evaporitos são sais são praticamente sal exatamente isso é sal que são formados a partir da evaporação de uma solução vamos dizer assim um lago ultra salino que evaporou foi evaporando evaporando até secar e esses minerais acabaram ficando depositados temos exemplos vários exemplos de salários aqui na Corilheira dos Andes e aí então esses elementos se agrupam como por exemplo o sódio e o cloreto cloreto de sódio se agrupam aí formam o NaCl e são sais que desenvolvem cristais então é uma exceção na formação de cristal sem ser a partir de um magma mas vamos focar aqui agora nesse processo de cristalização a partir do resfriamento de um magma então invariavelmente nós vamos falar de vulcões não é vulcões são feições geológicas que estão na crosta terrestre que fazem com que esse magma flore ah professor mas eu já ouvi falar de lava lava e magma é a mesma coisa é a mesma coisa se nós formos pensar geneticamente é a mesma coisa só que nós classificamos como magma esse material fundido que não extravasa a superfície enquanto que a lava é esse material que sai dos vulcões e extravasa mas a gênese e a origem deles é a mesma então os vulcões funcionam aí como vamos fazer uma analogia como espinhas na crosta terrestre que entram em erupção e explodem quando existe uma pressão demasiada em subsuperfície desse material fundido causando aí então essas erupções vulcânicas então o magma ou a lava é o que nós vamos tratar agora o resfriamento desse magma para a cristalização dos minerais então só um conceito o que seria uma rocha ígnea o conceito seria então esse sólido constituído de um agrupamento de minerais aqui eu estou indicando é difícil nós observarmos esses minerais aqui nessa foto mas por exemplo temos o quartzo que o quartzo ele tem algumas feições que são características geralmente ele é transparente tem um brilho vítreo um fraturamento conchoidal temos aqui o feutospato potássico que geralmente tem essa coloração mais rosa mas nem sempre ele é rosa desse jeito a hornblenda que é um anfibólio que tem uma característica de na rocha aparecer como uma massa homogênea de coloração verde escura preta mais puxado para o preto aqui puxando essa seta então uma biotita por exemplo aqui que é aquele mineral que ele é classificado e ele é reconhecido a partir dessa característica que ele tem de quebrar em folhas então isso daqui é esse exemplo aqui é um exemplo de uma rocha ígnea formada a partir da cristalização de uma assembleia de minerais que formam essa rocha que nesse caso é um granito uma rocha granítica né então é importante antes de prosseguirmos com a ideia do processo de cristalização fracionada entendermos a composição química do planeta né então nós temos aqui dois gráficos de pizza né mostrando aqui uma composição química do planeta com relação a crosta terrestre né a crosta terrestre do planeta é só essa casquinha que está por fora aqui depois eu vou mostrar para vocês proporcionalmente com relação ao diâmetro do planeta que é uma coisa íntima como se fosse realmente uma casquinha de ovo né ou até menos então se nós formos analisar a crosta terrestre nós vamos perceber que a abundância dos elementos que compõem a crosta é o silício 28% de silício 46% de oxigênio 8% de alumínio então o que predomina nessa crosta terrestre então é silício oxigênio e alumínio né o que faz sentido quando pensarmos que a nossa crosta terrestre é dominada por minerais aluminosilicatados então alumínio sílica e o oxigênio aqui para fazer a ligação entre eles e outros elementos que acabam entrando na constituição do mineral que fazem com que eles se agrupem de maneira diferente e formem grupos minerais diferentes então analisando aqui a composição inteira da terra a terra total nós observamos que é um pouco diferente obviamente é diferente porque leva em consideração não só essa crostinha essa coisinha pequena lá no começo eu falei na diferenciação planetária do planeta terra que os minerais que os elementos mais pesados ferro níquel cobre cobre não cobalto ferro níquel cobalto manganês todos esses elementos pesados acabam acabaram descendo em direção ao núcleo do planeta e o que for mais leve acabou ficando mais na parte externa sílica oxigênio alumínio e tudo mais o potássio o ferro também embora ele tenha abundância se nós olharmos aqui o planeta terra no total o que é mais abundante quando observarmos aqui é o ferro 33% seguido do oxigênio e depois o silício e depois o magnésio então 33 30 15 15 a terra como um todo então vamos gravar só esses elementos na cabeça fora o cálcio também o cálcio embora ele esteja aqui ele também ele é 1,1% da composição total da terra mas ele é bem abundante aqui nessas nessas camadas mais internas do planeta então para falarmos do conceito de diferenciação magmática porque o conceito o que interessa esse conceito de diferenciação magmática você pode parar aqui e pensar poxa professor mas tem tantas rochas diferentes só olhar esse slide do professor aí já dá para ver aqui em cima tem uma rocha verdona preta cinza toda maluca aqui embaixo tem uma rocha mais branca com os pontinhos pretos mas como que pode ter rochas diferentes assim né se o professor está falando que tudo vem lá do magma essas rochas magmáticas vem lá do magma então foi feito com base em estudo em ensaios petrográficos chegou-se nessa reação que chama série de Boeing essa série de Boeing é clássica entre nós geólogos o que representa essa série de Boeing representa a sequência de cristalização mineral conforme você vai abaixando a temperatura do magma vamos pensar que nós partimos de um magma de composição ultramáfica uma composição rica em magnésio rica em ferro rica em cálcio rica em em oxigênio né aqui sílica também né o sílica o silício silício não silica silício ele é bastante abundante então tá partindo aqui né de um de um magma mais primitivo né que ele é ele tem mais abundância quando eu falo que ele é mais primitivo ele é mais parecido com essa composição aqui da terra inteira vamos falar assim que é basicamente a composição predominante aqui do interior do planeta então partindo aqui dessa composição primitiva né nós temos um enriquecimento de ferro enriquecimento de magnésio enriquecimento de cálcio então na série de cristalização e essa série aqui ela é uma série descontínua né porque podemos ver aqui que são sobrepostos aqui né crescimento de olivina com piroxênio de piroxênio com anfibólio de anfibólio com biotita então ela é descontínua ela não é uma série contínua como essa aqui dos plagioclásios que começa cristalizar um plagioclásio rico em cálcio característico de magmas de alta temperatura até cristalizar um plagioclásio mais sódico características de magmas mais frios né o plagioclásio é um feudo espato só para fazer um parênteses aí então vamos seguir seguindo essa lógica aqui na descontínua da série de boi então aqui primeiro nós temos a cristalização de um mineral que se chama olivina né olivina é um mineral riquíssimo em magnésio tem cálcio né algumas olivinas também possuem tem ferro tem magnésio de ferro né mas tem muito magnésio de cálcio bastante depois na série nós temos a cristalização dos piroxênios né os piroxênios também são minerais alguns tipos de piroxênios são mais ricos em ferro outros tipos de piroxênios são mais ricos em magnésio assim como da olivina também né ainda tem uma quantidade de cálcio descendo a temperatura desse magma nós cristalizamos outro mineral né que é o mineral aqui é um anfibóleo abaixando a temperatura cristaliza a biotita aqui abaixa a temperatura cristaliza o feudo espato potássico abaixa a temperatura cristaliza a mica muscovita abaixa a temperatura cristaliza o quartos então o que nós percebemos percebemos que de um magma mais primitivo para um magma mais evoluído né que nós chamamos assim existe aí um decréscimo na quantidade de ferro magnésio cálcio e tudo mais desses elementos típicos de minerais mais máficos vamos começar a falar de máficos e félsicos eu vou explicar o que é conforme evolui esse magma temos aí um enriquecimento relativo de sílica e potássio mas como assim enriquecimento relativo vou explicar então isso é um processo chamado cristalização fracionada então eu tentei fazer uma animação para ficar bem lúdico e que vocês tenham aí a ideia do que é esse processo de cristalização fracionada então partindo de um magma parental magma parental é o magma primitivo é aquele magma primeiro né novinho em folha sem ter cristalizado nada né composição inicial do magma então você tem ele lá bastante sílica tem potássio também tem ali ferro tem cálcio então começando ali 900 graus cristalizamos aí uma rocha 1 né com alguma assembleia mineral mais rica em ferro e cálcio comparando com potássio e sílica então o que nós observamos aqui temos aqui uma quantidade razoável de sílica uma quantidade alta proporcionalmente aqui de cálcio e uma quantidade alta de ferro proporcionalmente falando e baixo potássio né isso aqui saiu desse magma aqui né então o magma continua o resfriamento então 800 graus cristalização 2 então rocha 2 saiu mais sílica ainda sai bastante sai uma quantidade razoável de ferro ainda sai uma quantidade razoável de potássio e de desculpa de cálcio aumenta a quantidade de potássio e aumenta a quantidade de sílica né isso saiu daquele magma residual então o magma está continuando a resfriar continua a resfriar chegou lá 700 graus cristalizou a rocha 3 nessa rocha 3 aí o que aconteceu o magma né a composição do magma é muito importante para saber qual tipo de mineral vai formar e qual tipo de rocha por consequência vai ser formado né então como havia menos menos quantidade de ferro e cálcio nesse magma então olha aqui 3 ainda tinha ferro aqui o ferro tinha bastante ainda né o ferro aqui tem 3 mas o cálcio ó o cálcio tem um só aqui tinha 2 aqui tinha 1 2 3 4 então mais potássio entrou nessa rocha aqui mas quando eu falo mais potássio mais silício mais ferro são minerais ricos em silício minerais ricos em ferro minerais ricos em cálcio certo então esse magma residual aqui ele foi ficando proporcionalmente mais enriquecido em sílica comparando aqui com ferro e o cálcio que até acabou aqui né mas esse magma vai continuar resfriando continua resfriando olha como que é essa rocha 4 aqui ó praticamente silício né minerais que contém o silício potássio e ferro né e olha como que ficou esse magma residual aqui ó extremamente enriquecido em silício extremamente enriquecido em potássio pobre em ferro e pobre em cálcio né então comparando isso daqui lá com magma parental inicial o que que nós observamos né saindo de uma composição um pouco mais máfica né uma composição mais máfica contendo elementos como ferro cálcio magnésio e tudo mais que eu acabei não representando aqui esse magma vai evoluindo até uma composição mais granítica que é uma composição mais rica em sílica né minerais contendo sílica potássio e um pouco de ferro já cálcio não faz tanto não tem tanta importância assim não é não é representado tanto assim nas fases minerais desse magma evoluído então esse é o processo básico que faz com que a partir de um mesmo magma nós consigamos gerar rochas de composição diferentes né esse é um conceito básico de geologia no âmbito de petrologia ígnea então ainda no âmbito da petrologia ígnea nós temos dois grandes grupos de rochas que são as rochas máficas e rochas félsicas né as rochas máficas são aquelas que contêm o maior teor de minerais com ferro magnésio e cálcio e tudo mais enquanto as félsicas são rochas com maiores minerais com maiores teores de sílica potássio sódio e tudo mais dentro dessas rochas máficas que são essas escuras e as félsicas que são essas mais claras geralmente nós temos as rochas ígneas extrusivas e intrusivas e como nós diferenciamos essas duas batendo o olho nessas nesses exemplos de rocha já fica nítido que nós temos rochas de granulação fina aqui né aqui e aqui granulação intermediária e granulação grossa e o que que define essa granulação aqui define é definido pelo nível crustal de alojamento desse magma o que significa isso por exemplo se um magma alojou aqui embaixo lá embaixo ele vai ter tempo suficiente vai ter além de tempo ele tem que ter elementos químicos o suficiente né né disponíveis mas ele vai ter tempo suficiente para desenvolver minerais grandes não minerais pequenos em contrapartida uma lava né um magma que sai em forma de lava ele vai trocar um calor muito rapidamente com o ambiente de modo que ele vai resfriar muito rápido e os minerais não vão ter tempo de desenvolver então eles vão ficar fininhos né como esses daqui esse de composição intermediária são de magmas que são alojados de níveis intermediários da crosta então vamos para o segundo conceito de rochas sedimentares né rochas sedimentares né um sedimento né o nome já diz são rochas formadas a partir da sedimentação de partículas né essas partículas são o que? são partículas de rochas pré-existentes né então por processos de intemperismo erosão ocorre essa fragmentação das rochas em forma de pequenos grãos né que são transportados até é uma bacia deposicional onde vai ter condição desses grãos se depositarem né aqui é bem ilustrativo que mostra que os grãos maiores se depositam primeiro e os grãos menores mais finos se depositam no topo né então só para ilustrar né a sequência de erosão transporte sedimentação e litificação então por exemplo aqui temos aqui montanhas né que são erodidas seja pelo pela ação do vento da chuva de geleiras né seja qual for o agente intempérico esses sedimentos né que são fragmentos de rocha né muito pequenos às vezes pequenos às vezes não são transportados morro abaixo através dos meios que eu já falei né então acontecem processos de sedimentação em diferentes ambientes né e mais uma vez não cabe a mim entrar a fundo nesse detalhe pois vai ser dada uma palestra pela professora Camila Borges da maneira da mesma maneira que o professor Lucas vai falar mais a fundo sobre as rochas ígneas a professora Camila Borges vai falar mais a fundo sobre as rochas sedimentares então eu só vou passando o conceito enquanto que a professora Camila vai aprofundar sobre a gênese e como classificar as diferentes rochas sedimentares e ambientes de deposição né só para dar um exemplo aqui do que é uma estrutura sedimentar que é algo que se forma em decorrência do ambiente que aquele sedimento foi transportado e depositado temos um exemplo aqui de uma estrutura que se chama ripples ou dunas né que são formadas tanto por ação de transporte sedimentar por meio do vento quanto por meio da água né então o grãozinho ele é transportado né por essa estrutura quando ele chega na beira dessa crista aqui ele desce ele escorrega e ele vai formando essas laminações ou estratificações cruzadas que com o passar do tempo vão formando camadas né com essas marcas cruzadas aqui que nós geólogos conseguimos chegar e olhar outros elementos que é possível interpretar qual foi o ambiente que essas rochas e esses sedimentos né o sedimento depositou e depois estão formando uma rocha outro exemplo aqui de interpretação ambiental isso aqui por exemplo é uma interpretação de um palio canal isso aqui é um corte real de um palio canal que é um rio que não é que já foi rio um dia mas hoje não é mais e aqui é a interpretação do lado direito né então o que que isso aqui mostra isso aqui mostra que aqui embaixo né era um uma um um canal profundo de um de um rio com granulação mais grosseira e tudo mais e que conforme foi passando o tempo essa essa barra lateral aqui do rio foi tendo uma migração lateral lateral né lateral e vertical de modo que as estruturas foram se modificando conforme o tempo passou conforme foi mudando o ambiente de transporte e deposição aqui um canal profundo aqui um canal mais raso e aqui uma superfície de inundação né então Camila vai ter todo o tempo do mundo para falar sobre isso vou falar um pouquinho aqui sobre só mostrando aqui o Grand Canyon que é um grande exemplo de terreno sedimentar né formado pela deposição de sedimentos por mais de 600 milhões de anos né uma coisa maravilhosa e o terceiro grupo de rocha que são as rochas metamórficas só um conceito aqui essas camadas horizontais são estruturas primárias né porque primárias são primárias porque são formadas em decorrência da deposição de sedimentos não houve nenhum outro processo a não ser a deposição do sedimento que causou esse acabamento que tem uma continuidade lateral diferentemente de rochas metamórficas né pegando como exemplo aqui um granito porfirítico que é uma rocha granítica com cristais aqui de feutospato potássico mais desenvolvidos né quando submetido aí a uma pressão dirigida né representada aqui por essas setas em amarelo e um aumento de temperatura gera-se então aqui uma foliação metamórfica que é uma estrutura secundária e diagnóstica para nós identificarmos uma rocha metamórfica então nós temos aqui além disso né temos também todo o lance da identificação da paragênese mineral que uma rocha antes de ser metamorfizada tem uma paragênese mineral e depois dela ser submetida a uma temperatura e pressão diferenciada essa assembleia mineral é rearranjada e novos minerais são formados que são diagnósticos para que nós consigamos identificar até qual ponto ou facies metamórficas aquela rocha foi submetida então vamos lá facies metamórficas né facies metamórficas está associada a a variação do da temperatura e pressão que essa rocha é submetida né parece um pouco maluco mas vocês vão conseguir visualizar no próximo tópico quando eu falar sobre a tectônica de placas mas o que é que vocês têm que observar aqui que eu quero que vocês observem é que variando a pressão conforme a profundidade varia né aqui 0 km profundidade 40 km profundidade então a pressão de 0 kB até 12 kB e a temperatura de 0 graus celsius até 1000 graus celsius então conforme você varia né você tem uma rocha inicial lá né conforme você varia essa temperatura aqui e a pressão esses minerais vão se reagrupando formando novas paragênese minerais e por consequência formando novas rochas metamórficas mais uma vez não vou entrar fundo não definimos ainda quem mas vai ser dada uma palestra explicando mais detalhadamente sobre aí as rochas metamórficas não sei talvez professor Ronaldo se o Ronaldo estiver vendo aí ó fica o convite então agora vamos falar sobre a estrutura interna do planeta pra começar a fechar a nossa ideia do planeta integrado então a estrutura interna do planeta né observando assim a grosso modo ele 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 é dividido em esferas né tanto pra cima da crosta quanto pra baixo mas eu vou me ater só em subsuperfície né então a estrutura interna do planeta como que ela é composta essa parte mais interna ela é composta basicamente por ferro e níquel né uma liga metálica né enquanto que os materiais mais leves estão aqui dispersos nessa porção mais superficial né isso aqui contando aquele planeta primitivo que eu disse lá no começo da apresentação hoje o planeta terra ele é estratificado dessa maneira tem uma crosta terrestre que é onde tudo acontece tudo acontece no planeta em cima da crosta terrestre aqui ele está colocando a média entre 0 e 40 km mas tem locais que essa crosta pode chegar até 70 km de espessura que são onde tem as montanhas né então vamos lá o manto o manto vai de 40 mais ou menos quilômetros até 2.900 km núcleo externo de 2.900 km até 5.100 núcleo interno de 5.100 a 6.370 então 6.370 km de diâmetro né de raio desculpa diâmetro nada de raio tem 6.370 km de raio aqui esse planeta e a crosta aqui ó todos os fenômenos acontecem só nessa casquinha de 40 km de espessura em média né então só um detalhe né toda a crosta ela é sólida o manto ele é sólido mas ele tem um comportamento plástico né é um sólido com um comportamento plástico o núcleo externo ele é um líquido mas ele de acordo com a pressão extremamente alta que é nesse interior do planeta ela ele é um líquido mas tem um comportamento sólido então é uma coisa meio maluca né e esse núcleo interno aqui ele é esse núcleo interno ele é extremamente sólido né então esse núcleo externo embora seja líquido ele tem um comportamento de sólido enquanto que o manto só para relembrar ele é sólido mas ele tem um comportamento plástico esse núcleo né líquido do planeta que eu tinha comentado anteriormente ele é o responsável pela geração do campo magnético do planeta né então você imagina é um dínamo é um grande dínamo de escala planetária que fica rodando ali com com ferro magnésio mais especialmente o ferro né que é o que gera aí um campo magnético então você tem toda essa dinâmica no centro da terra no interior da terra rodando com ferro e tudo mais então isso juntando com a rotação da terra toda a dinâmica interna com a rotação da terra gera por consequência aí esse campo magnético terrestre né essas camadas internas do planeta vou dar uma acelerada porque o tempo está correndo só rapidamente aqui tudo isso foi identificado a partir de dados geofísicos né ondas sísmicas que se propagam em meio sólido e não se propagam em meio líquido por exemplo a onda S a onda S se propaga em meio sólido e não se propaga em meio líquido então ela vem aqui passou aqui a litosfera veio aqui para o manto aí tem aqui a descontinuidade aqui de Gutenberg aí entra aqui no núcleo externo aí sobe a onda S ela desaparece então significa que isso daqui tem um comportamento líquido então vamos pensar a crosta fininha né 40 km de espessura 5.600 km de raio o planeta Terra vamos falar sobre a tectônica de placas né porque a crosta terrestre ela não é uniforme a crosta terrestre ela é toda fragmentada vamos pensar aí no mingau de chocolate sabe aquele mingau de chocolate gostoso faz o mingau de chocolate ali deixa ele quentão coloca ele no freezer deixa ali uns 5 minutos e tira ele aí você vai ter aquela crostinha né feita em cima dele assim você dá uma chacoalhada dele assim ele vai começar a dar uma craquelada vai quebrar tudo assim então é uma analogia a placas tectônicas né que são ali e embaixo está aquele material pastoso não é líquido ele é pastoso que se representaria o manto né então você tem ali a crosta em cima um comportamento sólido boiando entre aspas ali num material pastoso astenosférico né e mantélico então essa crosta terrestre fragmentada em diversas placas que são chamadas placas tectônicas né aqui a América do Sul aqui ó é tudo que está em roxo aqui é a placa sul-americana por exemplo aqui a placa da América do Norte é toda essa placa aqui né em marrom e assim consequentemente assim sucessivamente então agora dentro da tectônica de placas uma vez que nós separamos esse elemento da placa tectônica em diferentes placas né vamos falar um pouco então sobre a tectônica de placas e o ciclo das rochas o que é a tectônica de placas a tectônica de placas é a dinâmica que essas placas tem na superfície da Terra esse aqui é um mapa que mostra assim a grosso modo os movimentos relativos de cada placa tectônica com relação a outra né então nós temos aqui os limites de placas que são limites três tipos que são divergente transformante e convergente eu vou explicar um a um né só chamo detalhe aqui para mostrar essas margens convergentes que são essas em preto com triângulo né quero chamar atenção para aqui a costa oeste da América do Norte costa oeste da América Central e costa oeste da América do Sul e aqui essa linha em preto aqui também que cruza toda aqui a Euroásia né e vem até aqui na parte aqui da Oceania né então isso aqui eu quero chamar atenção com em preto e assim como essa em vermelho aqui que passa entre a África e América do Sul né vamos falar então né sobre o motor das placas tectônicas como que essas placas tectônicas se mexem esse é um vídeo da BBC muito interessante que mostra né anomalias no interior da Terra né anomalias térmicas e chamam pumas mantélicas né que formam células de convecção essas células de convecção sobem a partir desse ponto de calor né e fazem com que essa placa se caminhe pra cá essa placa caminhe pra cá e aqui tenha um o que nós chamamos de dorsal mesoceânica essa placa ela em um lado ela vai ter que desaparecer em algum lugar porque o planeta é uma esfera né diferente do que alguns lunáticos falam aí que o planeta é plano e o planeta não é plano pelo amor de Deus o planeta é uma esfera né é um geóide mais precisamente falando então você como que você vai você não vai conseguir criar infinitamente material né material novo né porque quando você tem essa 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 anomalia subindo né essa pluma mantélica essa célula de convecção subindo né vou botar mais uma vez aqui vamos lá né vamos ver se vai colocar né cara ok você tem então essa esse né o deslocamento da placa né você está gerando material novo aqui e você está consumindo material antigo lá na zona de subducção então isso daqui é uma estrutura que chama dorsal mesoceânica e isso daqui é uma estrutura que chama zona de subducção então na dorsal é criado material 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 novo né rocha nova enquanto que na zona de subducção essa placa oceânica aqui que está sendo deslocada ela é consumida né aqui para baixo dessa outra placa fundida e depois retornando aqui para a superfície como outra rocha nova né então vamos primeiro falar daquela dorsal né que eu falei né limite divergente que é dorsal mesoatlântica aqui ó que é o que separa por exemplo aqui aqui ele está colocando a América do Norte e aí a placa norte-americana é a placa euro-asiática mas nós podemos fazer analogia com o continente sul-americano e o continente africano tanto que eu vou colocar isso na próxima animação então o que seria limite divergente seriam limites de placas onde há um movimento relativo de uma placa com relação a outra de distanciamento então a placa euro-asiática está indo aqui para a direita enquanto que a placa norte-americana está indo para a esquerda né então isso daí se nós pensarmos em um continente né e aí nós vamos vai fazer sentido quando eu mostrar para vocês o próximo para vocês o próximo slide então você consegue quebrar continentes com esses limites de placas né por exemplo aqui né 120 milhões de anos quando existia a pangeia ainda que era o último supercontinente então a América do Sul e a África estavam juntas e por meio de movimentos desse tipo né por limites divergentes foi se distanciando aqui a América do Sul do continente africano então esse aqui é um limite divergente de placas e cria uma estrutura chamada dorsal mesoatlântica um outro limite de placa é o limite transformante e esse limite transformante ele é interessante de dar um detalhe porque ele é justamente esses limites eles são associados a falhas de acomodação porque você pense uma esfera né um corpo rígido numa esfera né uma superfície rígida numa esfera boiando em um material pastoso como que essas placas rígidas vão se acomodar dentro de uma superfície esférica ela só consegue se acomodar dentro da superfície esférica a partir dessas falhas que são chamadas de transformantes que são essas falhas laterais aqui né e vocês vão ver aqui qual que é como que elas né funcionam aqui esse é um exemplo clássico de uma falha de um limite transformante um limite de placa transformante então temos aqui a dorsal né aqui vindo pra direita aqui vindo pra esquerda a falha transformante aqui nesse meio aqui e nesse caso qual falha que é é a falha de sangue andreas né que nós temos um movimento relativo aqui tem uma dorsal então essa placa tá vindo pra cá porque tá abrindo a dorsal e essa placa tá vindo pra cá porque tá abrindo a dorsal a dorsal vindo pra cá vamos voltar lá acho que deu pra ver tá tem que adiantar que eu já tô passando o tempo aqui então tá o terceiro limite de placas são os limites convergentes que são quando duas placas distintas né então o limite divergente é quando as placas se distanciam uma da outra o limite transcorrente é quando as placas se movimentam lateralmente uma em relação à outra e os limites convergentes são quando as placas se movimentam uma em direção à outra né então você obrigatoriamente vai ter que criar uma zona de subducção que é uma zona de subducção é quando uma placa seja oceânica né a placa oceânica ela entra debaixo de uma placa continental ou de uma outra placa oceânica né isso né na evolução desse processo de convergência pode culminar aí a uma colisão né de dois blocos continentais né mas nesse caso aqui ó peguei como exemplo um limite convergente que é análogo à cordeira dos Andes aqui nós temos o oceano pacífico sendo subductado debaixo aqui da América do Sul então as rochas sendo levado aqui para profundidades né as rochas sedimentos e a rocha aqui do fundo oceânico sendo levado aqui para profundidades aonde que ela passa por processo de metamorfismo ao longo dessa dessa descida até chegar aqui embaixo aonde ela é fundida e ela acende novamente em forma de vulcões né lembram dos vulcões então ó eles aparecendo aqui então como eu disse anteriormente né a progressão de uma de limites convergentes de placa vai culminar um dia numa colisão continental o maior exemplo que nós temos hoje é esse a Índia né a Índia inicialmente tinha um oceano no meio aqui um oceano entre a Índia e a Ásia certo foi havendo uma convergência entre esses limites de placa até que a Índia consumiu todo aqui esse oceano que tinha a placa quebrou aqui e esse bloco continental colidiu com a Ásia então essa colisão da Índia com a Ásia é o que forma hoje a cadeia do Himalaia que são as cadeias montanhosas do Himalaia né então onde temos zonas de convergência nós temos o que cadeias montanhosas né aqui eu mostrei a cordilheira dos Andes né sem ter uma colisão continental e aqui eu estou mostrando a cordilheira do Himalaia dos Himalaias onde houve aqui uma colisão continental né então só para fechar a ideia esse aqui é um diagrama bastante interessante que exemplifica o ciclo das rochas né então vamos começar aqui ó o magma lá no começo tem o magma inicial magma aparental cristalizou formou rochas ígneas né aí essas rochas ígneas aqui podem se passar por um processo de intemperismo vão virar sedimentos esses sedimentos vão ser transportados vão passar por diagênese vão passar por litificação e vão se transformar em rochas sedimentares essas rochas sedimentares elas podem ser erodidas novamente e virarem sedimentos novamente e depois futuramente esses sedimentos virarem de novo rochas sedimentares voltando essas rochas sedimentares por sua vez elas podem não ser erodidas elas podem sim ser metamorfizadas e serem transformadas em uma rocha metamórfica uma rocha metasedimentar da mesma maneira como essa rocha ígnea que foi formada aqui no começo também ao invés de ser erodida pode ser metamorfizada aqui e transformada em uma rocha meta ígnea em um determinado momento essas rochas vão passar por um processo de fusão pois eu já mostrei para vocês aqui que em zonas em limites de placa convergente nós temos aí o que nós chamamos de reciclagem de material aqui que eu disse para vocês o material sendo levado para debaixo aqui da placa sendo fundido e voltando à superfície em forma de magma então para finalizar a ideia do planeta como um sistema integrado eu abordei hoje apenas as esferas interiores do planeta as esferas exteriores do planeta eu só vou mostrar aqui e eu acredito que nas palestras próximas nós iremos abordar esses temas então o planeta como um sistema integrado nós temos que iniciar o sistema geodínamo que o sistema geodínamo é composto pelos núcleos interno e externo e por que que ele é importante porque ele gera esse campo magnético na terra e esse campo magnético é o nosso escudo só porque existe o campo magnético não é só porque mas se não existisse o campo magnético não haveria vida no planeta não haveria condição de ter vida no planeta por conta das tempestades solares então o sistema geodínamo é importantíssimo sem ele não haveria vida o sistema das placas tectônicas que é composto por litosfera astenosfera e manto profundo extremamente importante é importante por quê? porque faz parte do processo de reciclagem de material do planeta as rochas e os elementos químicos então sem tectônica de placas não haveria vida então outro ponto importante da tectônica de placas que eu chamei atenção lá atrás do slide na costa oeste da América do Norte e a costa oeste da América do Sul além aqui desse transecto da Euroásia até a Oceania cadeias montanhosas olha essa maior cadeia montanhosa que tem aqui no planeta olha o tamanho dela pega desde lá de cima do Alasca até no sul da América do Sul então aqui tem toda uma zona de subducção então toda essa placa pacífica que está entrando debaixo da América das Américas e sorguendo montanhas do mesmo modo aqui existe a colisão aqui da Índia com a Ásia gerando aqui esses corredores de deformação que são representados pelos Himalaias além de outros corredores de montanha como os Alpes Alpes Suíços Alpes Italianos e tudo mais e isso aqui é importante tem muita influência também no nosso próximo nosso próximo sistema que é o sistema climático porque nós sabemos que cadeias de montanha tem muita influência no sistema climático por exemplo sempre atrás de cadeias de montanha nós temos desertos por quê? porque a umidade que vem do oceano não consegue passar não consegue transpor essas barreiras geológicas então você tem uma mudança no clima você gera climas desérticos atrás de montanhas e isso tem influência na dinâmica atmosférica total da mesma maneira como a criosfera que é a esfera de gelo no planeta mais concentrada nos polos aqui nós podemos ver que é muito importante porque nos polos é onde tem onde são geradas as correntes frias e essas correntes frias fazem uma circulação padrão nos oceanos e que por consequência essa circulação nos oceanos influencia também na circulação atmosférica e por fim interagindo esse sistema climático tudo isso integrado essencial e perfeito para que se tenha hoje a biosfera hoje não a biosfera de modo complexo desde 541 milhões de anos atrás mas hoje sendo aí o nosso habitat dentro do planeta terra e sendo nós um elemento dessa biosfera então o que eu tinha para falar hoje é isso e agora eu acabei aberto para perguntas muito obrigado Maurício excelente palestra a gente passou desde a formação do planeta aliás a formação do sistema solar até o planeta como a gente tem ele hoje então fica bem claro que a geologia ela é muito mais do que uma ciência que estuda as rochas ela está diretamente conectada com a formação do sistema solar e com e culmina na formação da vida naquele último dia do teu calendário e logo um pouco filosofando em cima disso essa cadeia de montanhas que se forma na costa oeste dos Estados Unidos e da América do Sul ela está dentro do sistema chamado o círculo do Pacífico e esse sistema é o que conecta a Ásia à América do Norte e ele foi uma rota migratória dos primeiros seres humanos para popular a América do Norte então a tectônica sendo uma ponte para difusão da vida e sim é está tudo ligado tudo conectado tudo ligado e temos bastante perguntas então não vou me alongar é como eu falei na semana passada o assunto geologia geral ele é muito bom de conversar a gente pode até fazer uma mesa redonda uma hora dessa só para conversar sobre geologia talvez com a participação dos estudantes também e eu vou passar para para a Larissa ou para a Vitória para elas encaminharem as perguntas bastante perguntas interessantes tá vou começar professor é começar Fox 2720 queria saber se as rochas sedimentares são sempre mais novas que os minerais olha as rochas sedimentares rochas sedimentares elas são mais elas são mais novas que minerais porque primeiro você se forma um mineral depois você ou você forma um mineral e esse mineral precipita né então ele tem que ser formado primeiramente né você nós temos aí no caso precipitação de rochas sedimentares químicas né então você forma mineral a partir de reações químicas mas você forma um mineral e ele precipita ou você forma um mineral que forma uma rocha e essa rocha depois ela é erodida e é depositada então o mineral ele é o primeiro aí que aparece né você para você depositar alguma coisa você tem que ter alguma coisa para ser depositada mas não isso não impede de que outros minerais se desenvolvam enquanto está ocorrendo o processo de sedimentação ou depois que esses sedimentos já foram depositados né você tem processo de diagênese que podem fazer com que novos minerais sejam gerados de acordo com uma mudança de pressão e temperatura isso pode acontecer como que é a pergunta como ver a folhação metamórfica você tem que você tem que é observação né a folhação metamórfica ela vai ter alguns elementos né alguns elementos cinemáticos na maior parte das vezes que vai mostrar para a gente que aquilo é uma folhação metamórfica você consegue definir primeiramente uma rocha sedimentar quando você olha uma rocha sedimentar e uma rocha metamórfica né você consegue ver diferenças bastante expressivas né mesmo que seja uma rocha metasedimentar e uma rocha sedimentar porque quando você tem uma rocha metasedimentar você tem você tem minerais que se desenvolvem né em decorrência do metamorfismo e que eles acabam crescendo entre essas folhações entre essa folhação metamórfica mas você tem outros elementos cinemáticos né na maior parte das vezes que são o que que são minerais alongados que são sigmoides né que são dobras intrafoliais né que são minerais alongados e esses são os elementos né isso olhando no plano XZ né quando nós olhamos no plano XZ vamos imaginar o que seria um plano XZ eu pego um caderno ali né abre o caderno né estamos ali escrevendo esse é o plano XY né a gente está escrevendo no plano XY se você olhar do lado do caderno é o plano XZ né na lateral do caderno né é que na verdade eu teria que mostrar num desenho isso daí eu posso explicar isso daí depois eu tenho material para isso mas você tem que olhar você tem que olhar dois elementos principais foliação e lineação você tem que procurar isso na foliação você procura minerais alongados né tanto na foliação ali no plano XZ né você procura sigmoides né ou minerais achatados e no plano XY você procura alineação de estiramento você consegue investigando esses elementos você tem que olhar explicar é é um pouco complicado mas você tem que olhar elementos cinemáticos principalmente lineação e minerais do tipo sigmoide ou minerais alongados né o mineral o a alineação de estiramento ela não vai estar no plano da foliação ela vai estar perpendicular ao plano da foliação enquanto que os minerais os sigmoides esses sim vão estar alojados no plano foliação isso aí olha lá o caderno do Lucas ali ó deixa eu ver se eu tenho material vou mostrar aqui calma aí tu enxerga dá pra ver não eu vou mostrar aqui peraí ah beleza cadê enquanto o professor Maurício procura o material só alguns recados pra vocês pessoal o link pra vocês submeterem o nome de vocês pro certificado já tá no chat então quem ainda não preencheu pode corre lá e preencher aí tem uma uma pesquisa rapidinha pra saber se são alunos que estão assistindo as palestras se são profissionais de geologia que já estão formados só pra ter um pouco de background de quem são quem é o público alvo né e aproveitando então esse intervalinho na segunda-feira que vem às três da tarde nós vamos ter a oficina sobre cadernetas de campo o título da oficina é tô no campo e agora professor ou professora né então é basicamente um guia de como descrever as rochas e organizar a caderneta de campo e aí a gente vai ter um bate-papo ali uma mesa redonda entre Maurício eu e Camila pra mostrar as particularidades de cada uma das áreas né então quais são as particularidades metamórficas daí fala um pouquinho mais das folhações as particularidades das rochas sedimentares o que a gente precisa notar que é diferente das igneas e tal e vai ser bem bacana espero contar com a participação de todos Maurício tá pronto aí? não ainda não tô procurando material aqui então seguimos recados na quarta-feira vamos ter a palestra sobre teatrologia ígnea aqui geologia mil graus uma introdução já consegui aqui igneas e magmáticas já consegui aqui pode voltar Maurício ó cadê vamos ver apresentar a janela aqui ó é um exemplo de um afloramento né esse aqui é um afloramento aqui tá a folhação ó a folhação tá aqui por que que a folhação tá aqui? a gente consegue definir que a folhação tá aqui ó porque nós temos esse deslocamento desse mineral aqui ó esse mineral teve um deslocamento pra cá e pra cá teve uma cinemática isso daqui só pode tá nesse plano XZ por que que ele só pode tá nesse plano XZ? porque a alineação de estiramento no plano XY tá aqui né então pra identificar uma folhação nós temos que identificar indicador cinemático e alineação de estiramento né o plano de folhação você bate o olho e vê né isso aqui é nítido agora pra você diferenciar se é um acabamento primário de um acabamento secundário vai nos indicadores cinemáticos que daí você consegue matar acho que eu respondi a sua pergunta ok professor a próxima pergunta é do Fernando hum se é possível o que sem geração de arco magmático hum olha não não que eu conheça posso posso procurar melhor mas não 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 li nada sobre não ter geração de arco magmático porque se você tem uma zona de convergência você pode não ter você pode ter uma zona de convergência né por exemplo a Índia hoje tá convergindo com ali com a Euroásia e não tem arco magmático por quê? porque é um continente convergindo com outro continente aí você não tem um arco magmático né então sim pensando por esse lado sim mas se você tem uma convergência onde você tem a consumação de uma placa oceânica você vai ter um arco magmático Lucas quer falar alguma coisa? não só uma observação que dentro das zonas de subducção onde tu tem a formação de arcos muitas vezes tu tem zonas aonde não magmáticas e essa esse controle vai depender do ângulo da de mergulho da placa né se esse ângulo for muito baixo não vai gerar uma hidratação da cunha do manto e aí acaba não gerando magmatismo mas são pontos isolados por exemplo ao longo da cordilheira dos Andes a gente tem duas zonas de não magmatismo que é onde a placa mergulha com ângulo um pouquinho menor então não sei se talvez fosse esse a dúvida do Fernando mas ainda assim quando a placa mergulha com ângulo menor ainda você pode gerar aí magmas né com afinidade adaquítica né é o back arc basin sim daí já muda bastante processo mas sim pode ter zonas né se a gente falar de uma placa toda a placa toda não mas talvez em zonas tá tudo bem pode ser mas em limites convergentes por exemplo se é uma convergência como essa é análoga a Ásia né a Índia e a Ásia você não gera arco ali é uma colisão já foi né já foi embora Oi professor a próxima pergunta é do Paulo Queiroz nos ambientes de arco de ilha com transição para margem continental ativa a assembleia extrusiva seria a basalta andesito em arco de ilha e andesito da cito riolito em margens continentais ativas e no caso das intrusivas Bom olha arcos arcos oceânicos eles geralmente são tem uma composição é um pouco mais mais como que eu posso dizer como que chama ali diurítica né arcos oceânicos geralmente são rochas mais intermediárias para diuríticas né você pode ter da cito também é basaltos sim basaltos com certeza em arcos continentais dacitos andesitos né andesitos se bem que o andesito também pode se formar em arcos de ilha né mas você tem em um arco continental como você tem crosta oceânica com crosta oceânica você vai ter uma geração de rochas intermediárias para mais máficas né diuríticos pode ter aí dacitos e tudo mais e no ar continental você vai mais para rochas que partem aí de um de grande oritos dacitos você pode ter o dacito o dacito ele é uma rocha subvulcânica né então por exemplo na cordilheira dos andes é extremamente comum com esse dacito é uma rocha subvulcânica de alojamento intermediário então você tem fenocristais ali no meio da matriz da rocha que é associado só ao nível de alojamento cristal o Lucas Oi tá aí Tocão? Tô claro não é isso aí mesmo eu acho que a pergunta é mais em relação à questão do range composicional né então sim nas áreas onde a gente tem a crosta continental a gente avança um pouquinho mais no range da sílica chegando nos riolitos e pelo que eu entendi é os correspondentes intrusivos né eles tem a mesma composição dos extrusivos eles só vão ter uma cristalização diferente então se no ambiente continental a gente tem andesitos dacitos riolitos também tem um pouquinho de vasalto vasalto sempre tem os correspondentes intrusivos vão ser grano dioritos granitos essas coisas mais evoluídas enquanto que nos arcos coisas mais dioríticas como o Maurício falou e aí dominam basaltos e andesitos o trend evolutivo ele não consegue chegar no extremo composicional então a proporção entre as rochas ela vai mudar acho que é essa aí a linha de raciocínio é bem essa você pode encontrar nos dois tipos de arco mas o lance é a proporção de que você vai encontrar em cada arco exatamente perguntas bem boas hein gente não tem nada de geologia de geologia geral aí não vai manda aí outra vamos abrir para mais duas perguntas e aí depois a gente encerra o continente da Índia ele está subindo em cima da Ásia né não ele está ele está não foi afetado tanto o continente da Índia ele está a Índia está descendo por debaixo da Ásia não subindo então assim embora a placa continental ela não ela não não tem a tendência de afundar e ela não afunda realmente né a placa oceânica que desce por debaixo do continente nesse caso a placa continental ela chegou a descer por debaixo da Euroásia então ela está fazendo com que deforme mais ali a placa asiática né então é por conta disso porque composicionalmente falando a crosta é a mesma né crosta granítica vamos dizer assim e as e ambas os lados fazem parte de limites de placa então é é mais por conta da mais por conta da da disposição das placas nessa zona de de colisão podemos fazer a última pergunta professor pode quer quer comentar alguma coisa Lucas não perfeito é isso aí eu acho que só pelo fato da 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 placa da Índia ter mergulhado ela fica a gente não enxerga todos os processos né porque ela está por baixo da da placa asiática então a gente tende a imaginar que a placa asiática seja mais afetada mas na realidade a tectônica afeta ambas afeta ambas é que o que é afetado na placa indiana está debaixo ali da placa asiática e você embora você não tenha embora você não tenha arco magmático você tem a geração de migmatitos ali no ali no Himalaia granitos pra caramba você tem a geração de migmatitos e granitos lá mas não é por processo de arco magmático é por processo de anatexia de anatexia né então assim você tem entre aspas não é a geração de rocha mas você tem a fusão de rocha pré-existente essa que é o que é o lance vai lá Larissa tá bom a Ingrid perguntou está mesmo ocorrendo uma inversão magnética do campo magnético da terra essa inversão pode nos deixar vulneráveis em relação em relação às explosões solares ó existem estudos que mostram que sim que o é que o o norte magnético ele vira né ele tem aí uma periodicidade que ele tem a inversão né não se sabe se essa inversão é abrupta ou não se ela é acredita-se que essa inversão seja abrupta mas os estudos de hoje mostram sim que o norte magnético ele tá mexendo mas não que signifique que amanhã vai virar pro sul mas também não significa que não é aquele negócio depende né nós não temos no registro geológico essa mudança nós temos só as rochas que indicam que nesse período tava o norte pro norte e naquele período tava o norte pro sul né mas não tem o registro como que é feito esse processo mas no caso da inversão do polo magnético não nós não iríamos ficar desprovidos dessa barreira geomagnética porque o campo ia continuar atuante ele só ia inverter a única coisa que ia acontecer é que o norte da sua bússola ia apontar pro sul quando você fosse pro campo você ia ter que fazer um um paranauê lá na bússola e inverter lá dá um 360 dá um 180 lá na bússola mas iria sim causar um caos geral no planeta né todo o sistema de GPS todo o sistema de telecomunicações e aí sim ia ser se fosse agora com essa pandemia aí ó seria bacana aí o negócio a humanidade ia tomar presta atenção pra nunca mais esquecer Maurício tem uma última pergunta só pra gente fechar então respondendo todas as questões então vai Frank Faquete quando começaram os águas magmáticos como são hoje olha a história da evolução da tectônica de placas é o que hoje é o limite da ciência da geossciência no ramo da geotectônica né hoje o que se tem de registro né que a tectônica horizontal como nós conhecemos hoje ela tenha se iniciado em torno de 3 bilhões de anos né que é quando nós temos registros de arcos magmáticos rochas associadas a arcos magmáticos né e que só poderiam ser geradas tem interpretações outras interpretações pra geração de rochas associadas com afinidade de arco magmática tem outras explicações pra geração desse tipo de rocha sem ser por subdução mas é tido pelo levantamento no registro geológico pela assembleia geotectônica né você tem uma assembleia geotectônica que são conjuntos de rochas que podem ser agrupadas e associadas a um contexto de arco magmático que é evidente em várias partes em algumas né não várias em algumas partes do planeta que isso daí tem ocorrido em 3.0 bilhões de anos não são várias eu vou tô me corrigindo algumas porções do planeta tem registros geológicos que permitem bater o martelo e colocar ali a régua próximo dos 3 bilhões de anos que é o que aceito hoje quando começou a tectônica horizontal e por consequência o processo de subdução de placas e geração de arcos magmáticos Perfeito Maurício eu acho que é isso de perguntas né gente eu tô vendo aqui respondemos todas as meninas só me confirmam pra eu poder liberar o Maurício sim professor foram todas beleza então agradecemos demais a presença do Maurício essa palestra foi excelente o bate-papo depois foi ainda melhor e convido a todos pra continuarem assistindo nós vamos ter 3 palestras na semana que vem 3 eventos né a oficina de caderneta de campo na segunda-feira uma palestra sobre petrologia a gente vai entrar um pouco mais nessa questão de arcos e magmas e na sexta-feira o professor Ronaldo vai dar uma palestra sobre os eventos vulcânicos félsicos do cráton amazônico também uma geologia bem próxima da gente aqui e que é muito rica em detalhes e também uma geologia bastante antiga que tá intrínseca aí relacionada a essa construção dos continentes né então convido a todos a participarem conosco na sexta-feira na semana que vem segunda, quarta e sexta e libero o professor Maurício de novo agradecendo bastante a presença dele foi muito legal mesmo Maurício e com todos e espero vocês na próxima semana um bom feriado e um abraço bom feriado abraço tchau tchau tchau